O município de Erechim deve ter nos próximos dias uma lei que proíbe o uso de cigarros em ambientes fechados. Uma lei já bastante debatida a nível de país e a nível de estado e agora, através de uma iniciativa do vereador Hernani Melo, o assunto vai ser normatizado em Erechim. No dia de hoje, já que estamos ao vivo, dia de hoje a Câmara de Vereadores deverá votar o projeto de lei de origem do vereador Hernani Melo. E para falar sobre esse assunto e ampliar o tema, nós temos então a presença do vereador autor do projeto de lei, vereador Hernani Melo, também do empresário e advogado doutor Júlio César Tramontini e também do doutor César Albuquerque Arte, especialista em Oncologia. Lembrando que o nosso programa, o programa Direto ao Ponto, está ao vivo na internet através do site www.câmeraerechim.rs.gov.br E à noite, para os telespectadores que estão se ligando no canal 16, nossa programação começa a partir das 21 horas. Começo pelo vereador Hernani Melo, que é o autor do projeto, para falar um pouquinho sobre essa proposta. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Gleison. É um prazer estar aqui novamente nesse programa, nessa ferramenta de comunicação que o Poder Legislativo Municipal criou para que a gente possa tratar dos mais diferentes assuntos da nossa comunidade. E esse é um assunto relevante. Quero aqui também cumprimentar o doutor César, meu amigo Júlio também, que faz de presente dessa mesa, nesse momento. Dizer, amigo Gleison, que esse projeto de lei, ele já vem sendo estudado por mim, pelas pessoas que me assessoram no gabinete, já há muito tempo. Mas nós queríamos fazer algo que pudesse envolver mais a comunidade de Erechim, para a gente colocar e ter que fazer a redação final do projeto. Conversamos com empresários, conversamos com profissionais da área da saúde, conversamos com a comunidade de Erechim, através, pessoalmente, através da internet, que hoje também é uma ferramenta que nos auxilia bastante dentro do nosso trabalho, do nosso mandato. E nós, hoje, já passou esse projeto por todas as comissões dessa casa, Comissão de Justiça e Redação, com parecer favorável, Comissão de Desenvolvimento Econômico, com parecer favorável, e no dia de hoje ele está apto para ir para o plenário para ser apreciado, discutido e apreciado. Mas nós tínhamos uma preocupação de não criarmos um projeto de lei, onde as pessoas poderiam ter um entendimento equivocado. Esse projeto, ele não vem numa forma de discriminar o fumante, muito pelo contrário. Ele nasce com o intuito de conscientizar o fumante sobre os malefícios que isso causa à sua saúde, mas mais do que isso, ele vem para proteger o não fumante. Por isso nós colocamos na emenda do projeto justamente isso, ele se criou numa forma do projeto de lei antifumo. Nós não queríamos que tivesse sido rotulado desta maneira. A intenção nossa era que criar ambientes de uso, ambientes fechados, de uso coletivo, livre do tabaco e seus derivados. Então esta é a questão principal, a proteção do não fumante e a conscientização do fumante sobre os malefícios que isso causa à sua saúde. O projeto, ele coloca normas de proteção à saúde, porque nós entendemos que isso também é um assunto de saúde pública. Ele dispõe os locais aonde seriam proibidos. Nós não temos hoje, a nossa ideia é preservar todos os ambientes fechados. E eu já dizia pro Dr. César aqui antes, que a gente foi buscar alguns dados, amigo Júlio, e 80% do nosso tempo nós passamos em ambiente fechado. Então tu imagina se 80% do nosso tempo nós estamos em um ambiente fechado e às vezes nós estamos com pessoas que fumam, nós também estamos fumando. Fumante passivo, indiretamente estamos fumando também. Isso causa problema para os filhos dos fumantes, para os colegas de trabalho dos fumantes, para os amigos dos fumantes, para a família em si, aonde a gente convive mais também. Então, mas isso antes de se colocar na prática, depois da votação desse projeto, que eu tenho certeza que nós vamos aprovar esse projeto hoje à noite, por unanimidade, nós também temos um período para preparar a nossa comunidade também. O projeto ele solicita que o município faça uma ampla divulgação sobre esta lei. Antes de começar a fiscalização. Antes de começar a fiscalização, faça uma ampla divulgação de como vai funcionar esta lei e de quais os mecanismos de fiscalização e também de orientação. O que é muito importante, né? Porque se não há fiscalização. Para os empresários, para o público, para a comunidade como um todo. E diante desse processo, depois sim, a lei vai ser aplicada. Eu tenho plena certeza que nós estamos num caminho correto. Porque, veja bem, esse tema já vem sendo tratado há muito tempo. Em outros países já estamos bem avançados. Nós estamos caminhando nesse rumo de conscientização das pessoas e mostrar para elas todos os prejuízos que ela pode ter na vida dela. Não só pessoal, como os prejuízos que o próprio ente público tem, né? De tratar pessoas com esses problemas. Então, é mais ou menos nesse caminho que nós queremos fazer essa introdução para deixar, para que a gente possa abrir esse debate. E tem muitas outras coisas que nós vamos especificar ao longo desse programa com relação aos artigos desse projeto. Que prevê também que o município de Erechim possa colocar dentro das unidades básicas de saúde profissionais, de orientação e para aquelas pessoas que queiram deixar de fumar, inclusive através até de medicamentos. Então, é um projeto bastante amplo que eu acho que vai atingir todos os pontos principais para que a gente possa fazer esse debate com a nossa sociedade. Muito bem. Doutor, o Júlio César Tramontini, empresário do setor de entretenimento, vamos dizer assim, e proprietário do Cama de Gato Flex. A sua empresa já, a sua casa, ela já adota essa medida, doutor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses mecanismos, essas ferramentas de controle dos fumantes do seu estabelecimento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento o diretor Hernani, o inglês, o doutor César. Agradeço o convite por estar aqui. Como já comentava com o Hernani, conversas anteriores, sobre aprovação e existiria a lei, não existiria. Hoje, graças a Deus, ela está para ser votada, tomara que seja aprovada e sancionada posteriormente. Nós já votamos em prática a aplicação em virtude de uma lei federal e lei estadual. Desde o início que ela foi implantada no estabelecimento, no começo houve algumas dificuldades em relação aos fumantes, como seria aplicado. Mas hoje ela está em pleno funcionamento. As pessoas estão contentes com o ambiente, porque ficou um ambiente mais agradável, ficou o nível do ar, ficou muito melhor. Os próprios fumantes hoje já se adaptaram. Nós disponibilizamos que eles saiam do estabelecimento para fumar na área aberta. Como ainda não conseguimos implantar uma área para fumantes dentro, que aí depende de projetos e autorizações para construirmos essa área. Mas ela está funcionando de uma forma boa. Ainda existem alguns problemas, como não é só a linha de fumo, é várias outras melhorias ou implantações que tu vai ter dificuldades. Nessa também nós enfrentamos no início. Hoje ela já está praticamente controlada. Quanto tempo faz que vocês já implantaram esse mecanismo? No dia 18 de março, na reabertura, nós assumimos o bar e continuamos funcionando ele como o estado. Aí nós fechamos o bar para uma reforma por 40 dias e na reinauguração, em 18 de março, nós implantamos a lei. Já vetando o fumo dentro do estabelecimento. E aí, logo nos primeiros dias teve um pouco de resistência, mas agora está pacífico. Até pelo fato de ter uma orientação, então nós já não... Ah, não pode. Olha, o estabelecimento mudou, as novas regras estão, não pode. O senhor pode se dirigir lá fora, fumar, então... É preciso, como o vereador Hernani disse, um período de adaptação. Em momento algum nós queremos desprezar os fumantes, não é? É bem pelo contrário. Tanto que sempre foram bem tratados e irão continuar sendo e são bem-vindos na casa. Outra relação que também para nós foi um fato decisivo para implantar essa lei foi que, como nós trabalhamos com lanche, a meia das pessoas leva... Abre de segunda a sábado, às sete horas já está aberto para lanche. Várias familiares iam com seus filhos, crianças, para comer. Então, uma pessoa ao lado, fumando, até a própria alimentação não se torna mais uma coisa tão agradável. Foi um dos fatores, havia muita reclamação nesse sentido. Sem contar inúmeras reclamações da própria... da noite, né? Então, ah, tá ruim, é muito cheiro de fumaça, é o cigarro, tá incomodando. E hoje as pessoas não, os próprios fumantes não. Já estão... Percebendo os benefícios. Ah, os benefícios e agradecendo. Até no sábado aconteceu um fato interessante, um amigo meu, fumante, estava indo embora e me chamou. Júlio, quero te agradecer, eu. Ah, o que aconteceu não. Hoje tu salvou, tem alguns dias a mais de vida, porque eu cheguei aqui às 11, estou indo embora às 5 e não fumei nenhum cigarro. Então, o próprio fumante já vai fumando menos. Já tem estudos, até pesquisas já que comprovam que depois, em vários estados que já implantaram essa lei, os fumantes já reduziram a 20, 30% do consumo de cigarros. Que bom. Doutor César Albuquerque Arte, ele é especialista em Oncologia. Eu gostaria que o senhor falasse exatamente na linha de saúde, os benefícios que essa lei poderá trazer à comunidade. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gleison. Boa tarde a todos os telespectadores que estão acompanhando agora ao vivo o programa e boa noite àqueles que forem ver o programa em outros dias. Bom, então, eu tive contato com essa lei que o vereador me mostrou. Acredito que ela será aprovada e tenho expectativa positiva que seja aprovada mesmo. Eu posso falar um pouco a respeito do cigarro, a respeito da área de Oncologia, que é uma briga antiga que os oncologistas têm na tentativa de diminuir esse consumo do cigarro. O cigarro, somente o cigarro e os derivados, existem trabalhos que mostram que poderia ser responsável por 30% dos casos de câncer no mundo inteiro. Então, você imagina que se você fizesse magicamente desaparecer o cigarro da face da terra, você estaria diminuindo 30% dos casos de câncer. Se nós formos mais específicos, assim, todo mundo já deve ter ouvido falar que, com relação ao câncer de pulmão, o cigarro é o principal agente causador. Cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão está relacionado ao cigarro. Então, eu acho que a lei é muito bem-vinda. Como já foi salientado aqui, é claro que a lei não é punitiva para os fumantes, simplesmente é uma lei que ajuda os não fumantes a não terem contato com a fumaça do cigarro. Eventualmente, o cigarro também está relacionado a outros tipos de doença. E eu acredito que todo mundo que acompanha a mídia, televisão, jornais ou internet, já deve ter visto aquelas campanhas do Ministério da Saúde, que tem as fotos nas carteiras de cigarro. Então, o cigarro, para citar aqui um termo mais técnico, o cigarro está relacionado a vários tipos de câncer, não é só o câncer de pulmão. Então, a gente pode citar que todos os cânceres que a gente pode ter na região aqui da cabeça e do pescoço, por exemplo, da boca, da garganta, do esôfago, da traqueia, dos pulmões, e também relacionado a câncer de pâncreas, câncer de bexiga, câncer de rim. Alguns cânceres que antes não se sabia sobre esse dado, mas hoje em dia se sabe, o cigarro pode ter relação, por exemplo, no câncer de estômago, no câncer de intestino grosso e até mesmo no câncer de colo de útero nas mulheres. Então, para vocês verem que o cigarro tem tentáculos em várias doenças. Sem falar nas doenças pulmonares, por exemplo, bronquite crônica, enfisema pulmonar, ou as doenças cardíacas, como o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio. Então, o cigarro realmente é uma doença, é uma dependência química que a gente tem que tentar combater de várias formas. É claro que essas mazelas não são as mesmas para os fumantes passivos, aqueles que compartilham do mesmo espaço de um fumante. Mas esses tipos de cânceres que o senhor citou podem ocorrer também nos fumantes passivos? Com certeza. Potencialmente, o que acontece? Você vai ter, a Organização Mundial da Saúde, através de vários estudos que são antigos já, estipulou que na fumaça do cigarro existiriam próximo a 4.700 substâncias diferentes. Então, para você ver que é uma mistura de substâncias químicas que tem na fumaça do cigarro e essas substâncias são as causadoras de doenças. A nicotina, que é a droga, vamos dizer assim, que o fumante adquire através do cigarro, o fumante ativo, digamos assim, quem está fumando, é que tem o contato com a nicotina. Mas o fumante passivo, ele vai ter contato com todas essas 4.700 substâncias. E existe um trabalho que mostra que a pessoa que está no ambiente do fumante, ela estaria fumando em torno de um terço da fumaça do cigarro. Então, cada 3 cigarros que o fumante fumou, o não fumante fumou, teria fumado um cigarro. E existe um outro trabalho, mais recente, que do ponto de vista biológico, mostra que a pessoa, depois que fuma o primeiro cigarro, potencialmente, ela já poderia ter alterações genéticas em algumas células pulmonares. Claro que a gente tem que ter o bom senso em saber que não significa que você fumar um cigarro, você vai desenvolver um câncer ou uma doença relacionada ao cigarro. Mas, biologicamente, você já poderia ter essa propensão, porque já se demonstrou que já teria alterações na célula depois do primeiro cigarro fumado. Muito bem. Dito isso, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, direto ao ponto de hoje, que está abordando a questão da lei antifumo, uma lei que deve ser votada na data de hoje aqui na Câmara de Vereadores de Erechim e deve ser, com certeza, ser aprovada no plenário do Poder Legislativo. Rápido intervalo e já voltamos com mais direto ao ponto. Lembrando que você que está nos acompanhando ao vivo e quer mandar as suas perguntas para um dos nossos participantes, pode mandar através do nosso e-mail tvcâmara.comaraerechim.rs.gov.br. Já voltamos. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Entre meio aos dez gabinetes parlamentares na Câmara de Erechim está o Espaço Cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erechimense podem fazer apresentações de suas obras, de seus trabalhos e, o melhor, de forma gratuita. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Esta é a sala da presidência. É aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes, um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, ao vivo para os internautas que estão conectados ao site www.câmaraerechim.rs.gov.br e no programa de hoje estamos debatendo a lei antifundo, um projeto de lei que deve ser votado ainda hoje aqui na Câmara de Vereadores e que vai promover determinados regramentos com relação ao consumo de cigarros em ambientes fechados no município de Erechim. O vereador Hernani Melo, que é o autor do projeto de lei, comentava inicialmente sobre os artigos relacionados à lei. Gostaria que o senhor complementasse com mais informações nesse segundo bloco, vereador. Mas tu colocava agora um ponto interessante. Regramento. Hoje a gente vive em sociedade. E para a gente viver bem em sociedade tem que ter regras. Regras. E esse projeto de lei não deixa de criar regras no âmbito do município de Erechim, que é onde nós podemos legislar. Existe sim uma legislação federal, como o Júlio colocava, mas ela pode ser regulamentada nos municípios conforme as necessidades de cada município. Tem município que separa alas de não fumante e alas de fumante, todos no mesmo ambiente. Nós estamos colocando para a sociedade, para apreciação, criar ambientes de uso coletivo fechados, livre do tabaco. Nós não estamos com esta lei querendo proibir as pessoas de fumar. Nem podemos fazer isso. Não é? Nós não queremos proibir. Nós queremos proibir de fumar em locais fechados. Quer fumar? Tudo bem, tu fuma. Não aqui dentro, numa sala. Onde tem pessoas que não fumam e podem estar compartilhando desse vício juntamente com essa pessoa. Mas o que eu quero dizer? Proteção às pessoas. Eu era muito questionado com relação à fiscalização. E eu quero aqui aproveitar esse espaço para falar sobre a fiscalização. É claro que existem muitas leis, não só aqui no município de Erechim, como no país como um todo. E muitas leis não são aplicadas por falta de fiscalização. a gente tem essa consciência clara disso. Nós estamos estabelecendo aqui que a própria vigilância sanitária faça a fiscalização, que é o órgão competente para cuidar das questões relacionadas à saúde do ser humano. E também o próprio PROCON faz a defesa do consumidor. Mas mais do que isso, a fiscalização, no meu entendimento, ela vai ser exercida por cada cidadão. Por cada cidadão. Se tu está num ambiente, onde tem um ambiente fechado, onde tem uma pessoa fumando e não tem um regramento, uma legislação que diz que ela não pode fumar, tu não pode nem cobrar dessa pessoa que ela não fume. Agora, se tem, eu tenho certeza absoluta que o próprio fumante o próprio fumante vai se sentir infringindo uma lei e ele vai parar de fumar naquele local. E nós vamos criar esse ambiente livre do tabaco e vamos proteger a saúde daquele que não está fumando. Então a questão da fiscalização, ela vai ser exercida, sim, pelo poder executivo através dos órgãos ligados à saúde pública. E também, a fiscalização mais precisa, ela vai ser por cada cidadão, por cada cidadã da comunidade. E tenho certeza que isso vai vir num sentido bastante amplo e nós vamos conseguir fazer com que a comunidade debata esse assunto, com que a comunidade reflita sobre esse assunto e que a gente, a médio e a longo prazo, tenha êxito com relação a esse problema que atinge não só o nosso povo, como o mundo inteiro. Mas no caso do julho ali, por exemplo, a fiscalização já está sendo feita pelos proprietários da casa e eu acredito que isso deve ocorrer pelos demais estabelecimentos, né, vereador? E essa mesa, ela está bem composta, porque aqui nós temos um empresário que já implantou esse processo da proibição do fumo no seu estabelecimento. Nós temos aqui um profissional da área técnica que nos fala e quando o doutor César colocava, isso até assusta a gente um pouco, né, as pessoas têm um impacto muito grande no início, mas se nós formos ir para um outro lado, né, tu pega, tu vai comprar uma carteira de cigarro ali e diz, esse produto causa câncer do pulmão e tu compra assim mesmo? Um dia um amigo meu me disse, será que se tivesse num pacote de feijão, esse feijão causa câncer? Tu não compraria, tu deixaria, não vou comprar esse feijão, mas no cigarro tu compra, mas aí entra outro mecanismo que é os produtos químicos que causa a dependência disso, né, causa a dependência, às vezes o próprio cidadão não quer fumar, mas está dependente, precisa de um processo para que ele consiga se libertar de tudo isso, né, eu quero também salientar aqui nesse meu espaço sobre as pesquisas que foram feitas nesse período aqui, o próprio Clique RBS fez uma pesquisa, o próprio Jornal Bom Dia fez uma pesquisa, o próprio Jornal Boa Vista, o BV Online, né, o BV Online fez uma pesquisa, e aonde não deu tanta diferença de uma para a outra, em torno de 88% a 90% das pessoas que votaram nessa pesquisa são a favor da lei, em torno de 10% são contra, então nós temos aqui de cada 10 pessoas, 9 são favoráveis, nós estamos falando aqui de números altos, nós não estamos falando isso está meio dividido, não, isso está num caminho, nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo em propor essa discussão, em propor esse projeto de lei. Eu só posso dar uma com certeza. Jason, comentando anteriormente com o vereador, assim, na verdade, eu acho que não tem muito o que ir contra a lei, né, acho que todos, todos sabemos que o cigarro é um problema de saúde pública, já é lugar comum dizer isso, né, assim como câncer é um problema de saúde pública, doenças do coração são um problema de saúde pública, e, assim, o próprio, o nosso próprio governo federal, através da, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aprovou em 2004, o que é chamado de Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Convenção Quadro é um conjunto de normas, né, proposto pela Organização Mundial da Saúde, que estipulava que durante os próximos, a próxima década, assim, os países que fossem signatários dessa Convenção Quadro se comprometeriam a aplicar políticas públicas sanitárias e federais, enfim, para redução do consumo do cigarro e dos problemas que o cigarro causa a nível sanitário, econômico, pessoal e tudo mais. Então, o Brasil foi o segundo país a assinar-se à Convenção Quadro. É uma coisa, na verdade, a gente sempre tem hábito de falar desmerecidamente, de repente, da classe política, né, ou do nosso próprio país, mas tem algumas coisas no Brasil que nós somos espelho a nível mundial. e o Brasil tem uma política de controle do cigarro bem interessante, assim, a nível mundial. Tanto é que essa campanha de esclarecimento da população através de fotos nas carteiras foi uma ideia, se não me engano, foi europeia essa ideia, mas o Brasil foi um dos primeiros países que adotou também esse tipo de conduta no sentido de tentar chocar mesmo o fumante e confrontar ele com os malefícios que causam o cigarro. Então, eu acho que, de novo, acho que essa lei municipal vem de encontro a já questões que são discutidas a nível federal e até internacional e eu não vejo também o que ser contrário. Como cidadão, eu me coloco que eu não vejo como ser contrário a uma lei como essa. Mas, Júlio, nós comentámos no intervalo, vocês como empresa acabam bem ou mal sofrendo algumas pressões de fornecedores. Essa talvez seja uma das grandes barreiras que vocês como empresários têm que superar. Com certeza. Isso ocorre, os próprios vendedores de cigarro, eles fazem uma certa pressão para ter os produtos deles lá dentro, oferecendo algumas vantagens, algum material. Então, isso ocorre, mas, mesmo assim, nós optamos por não tivemos isso. Nem ofertar. Nem ofertar. Mesmo tendo, hoje nós liberamos o espaço externo para fumar, mesmo assim nós não temos o produto mais para a venda dentro do estabelecimento. Foi uma... Acho até uma... Porque muitas vezes a pessoa vai falar assim, tu é contra, teu estabelecimento está proíbe, mas você vende. Então, tu quer proibir, mas tu quer ter vantagem nisso. Então, acho que não é... Não é vantagem econômica. Então, nós optamos não. Não vai poder fumar, não vamos vender. Mas, eu percebo que vocês estão abrindo mão de uma receita considerável, em termos econômicos, se você for analisar. Mas, sabe, só para colaborar com isso que tu fala, eu tinha essa preocupação principalmente dos proprietários de estabelecimentos. Preocupação, assim, é perda econômica de... Muito pelo contrário, sabe, que a grande maioria pensa como você, assim, que esse é um caminho sem volta, que nós temos que trabalhar nesta linha, que não vai ter perdas econômicas de grande... Nós vamos, sim, trabalhar no sentido de promover a questão da saúde e de proteção. os não fumando. Conseguiu-se mensurar alguma coisa nesse sentido? Se houve perdas econômicas? É que a perda, a perda, assim, nós perdemos o lado da venda dos cigarros, mas, por outro lado, foi compensou porque pessoas que não frequentavam mais o bar ou o próprio iriam mais lanchar voltaram a frequentar com as suas famílias em virtude de não ter mais a pessoa fumando no teu lado. Então, nós ganhamos. Outro fato que o Hernani conversava sobre a fiscalização. Hoje, a fiscalização, quando nós implantamos, a fiscalização foi feita por nós mesmos. Orientamos os seguranças, todos os funcionários. Tem placas indicativas em todos os ambientes do bar. E, no início, as pessoas não tinham conhecimento. Nós fomos, ó, não pode mais. Ainda existem pessoas que, mesmo sabendo que não pode, tentam fumar. Mas e os próprios clientes, já conhecedores, ou que não gostam que a pessoa fuma, já estão dizendo, ó, meu amigo, tem a placa ali, tu não pode mais fumar. Acho que vamos respeitar. A fiscalização cai com o outro. A fiscalização, além, hoje, além do bar fiscalizar, já tem os próprios clientes que já estão fiscalizando. Olha, tem uma placa, tu não está respeitando. Claro, tem pessoas que, aí, tu não é ninguém aqui para me mandar, quem tu pensa que é. Não é tanto uma questão de ser alguém, não importa quem for, o cliente está no seu direito. Mas nós queremos aqui, Júlio, nós vamos produzir também, produzir um material com a proibição, com o número da lei, com os telefones dos órgãos competentes para que as pessoas possam também entrar em contato. E isso é importante. Por isso que eu digo que antes de tudo isso, essa, a própria visita, a própria visita dos fiscais nos locais, conversando com os consumidores, conversando com os seus clientes do teu bar ou de outro setor também, nesse trabalho de conscientização e de divulgação que existe uma legislação, que existe hoje um regramento no município de Erechim que está trabalhando dentro dessa área, eu tenho certeza absoluta que as pessoas, elas vão... Eu vi uma entrevista de um jornalista que ele falava, até num programa de âmbito nacional, que ele ia num restaurante e se ele via uma pessoa, ele era fumante, se ele via uma pessoa que fumava, estimulava ele a fumar também. Agora, se ele entrava num restaurante onde ninguém estava fumando, ele se sentia coado, ele não fumava. Ele esperava terminar a sua refeição e saia para fora para fumar. Pessoas que têm essa visão, por isso que eu acho que nesse momento ela vem bem. Eu também não tenho preocupação quanto à aprovação da lei, eu acho que ela vai ser aprovada, doutor Céu. Certamente, o que eu quero mesmo é promover um grande debate com a comunidade de Erechim com relação a isso. Esses dados que o senhor coloca, mais de 4.700 substâncias tóxicas no organismo, o que isso causa para a saúde do ser humano? O foco dessa lei é muito mais de saúde pública do que propriamente de controle. Nós temos que alertar as pessoas que o fumante, que se ele fumar um cigarro, quem não está, de cada 3 que ele fuma, o seu colega de trabalho, a sua esposa, o seu filho está fumando um. Qual é o pai que vai querer ver um filho, uma criança fumando passivamente? Então, é esse alerta, é esse trabalho que nós queremos fazer. E que bom que hoje nós temos aqui pessoas que já estão implementando isso, empresários estão aqui. Nós temos, profissionais da área técnica que nos mostram esse caminho, que nos mostram, porque às vezes a nossa vida é tão agitada no dia a dia, cada um dentro da sua profissão, da sua área, que às vezes a gente passa despercebido dessas coisas. Então, nós temos que ter esse momento para nós podermos fazer esse debate, para nós podermos mostrar para a comunidade o caminho que a gente quer seguir, mostrar os maus, os males que isso causa na vida do cidadão. Então, esse também é o intuito da lei, fomentar o debate. Doutor César, existem, não sei se existem, mas eu gostaria que o senhor responda, existem dados que ilustram que ambientes onde é proibido o consumo de cigarro, os próprios fumantes tendem a reduzir, como é o caso que o Júlio colocou de um amigo que foi até o estabelecimento, não é mais permitido fumar e acabou não consumindo. Existem dados que ilustram esse tipo de situação? Ora, Gerson, eu te confesso, devem existir, eu não sei. Com certeza devem existir, estudos em torno do consumo de cigarro são inúmeros. Mas enquanto tu falava, tu me perguntava, eu me lembrei de um aspecto, assim, que estatisticamente também se sabe que 90% das pessoas que começam a fumar começam a fumar antes dos 19 anos. Esse é um dado que se sabe. E aí, a indústria do cigarro, acho que vocês já devem ter ouvido falar nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70 começaram a aparecer muitos processos movidos pelos cidadãos contra a indústria do cigarro. No sentido de obter algum ressarcimento econômico pelas doenças que eles começavam a desenvolver. E a indústria do cigarro foi posteriormente obrigada a mostrar alguns documentos que eles tinham em suas mãos, assim, que ficaram conhecidos depois na mídia como os documentos secretos da indústria do cigarro. Que, assim, a indústria, na verdade, ela tinha duas faces, assim, para a mídia, a indústria colocava que não, que desconhecia que o cigarro fosse causador de algum mal à saúde ou que causasse dependência química, etc. Agora, internamente, executivos das grandes corporações tabágicas sabiam que o cigarro poderia causar dependência rapidamente e que um foco falando em termos econômicos, um foco de interesse da indústria era incentivar os jovens a começar a fumar. Por que incentivar os jovens? Por quê? Porque você, quando é jovem, você tem uma certa influência sobre o seu grupo pessoal de amigos, então, de repente, o que o meu amigo está fazendo, eu tenho que fazer igual ou para parecer mais homem, eu tenho que começar a fumar. Então, baseado nisso, eu estou imaginando a forma ao contrário também, né? Então, de repente, num setor onde é proibido fumar, de repente, você acaba socialmente também incentivando os outros a não fumar. Mas eu acho que é muito importante essa questão dessa visão que a indústria tinha de que o jovem tem que começar a fumar cedo, né? Porque aí vai ser um viciado, um dependente químico durante longo tempo, assim. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo e em seguida nós voltamos como é direto ao ponto. Mas você que está nos acompanhando pelo Canal 16 pode acompanhar um pouquinho logo na sequência de algumas enquetes que a nossa equipe fez com membros da nossa comunidade sobre essa lei que está aí na votação hoje. Depois do intervalo a gente volta com mais direto ao ponto debatendo aqui a questão da lei antifumo. Já voltamos. O que você acha de Erestim ter uma lei que proíbe as pessoas de fumarem em lugar fechado? Ah, eu acho muito importante porque quem não fuma tem o direito de ficar não respirar fumaça e incômodo, né? Que o cigarro traz eu não fumo, né? Seria bom porque daí a gente também pode ficar mais tranquilo a gente não fuma aquela, não sente aquela fumaça também. Seria bom. Tem gente que se incomoda com a fumaça do cigarro, né? Prejudica a saúde dos outros prejudica mais a saúde dos outros do que a saúde do fumante da fumaça. Porque eu acho que se a pessoa tem o direito de fumar os que não fumam tem o direito de não estar respirando o mesmo ar que eles porque é prejudicial para quem não fuma também, né? Essa lei é excelente porque é horrível você estar dentro de um ambiente fechado com gente fumando é horrível até tem muita gente alérgica que não pode nem sentir o cheiro do cigarro então eu acho válida e acho que já devia ter tido isso há muito mais tempo Tão importante quanto ser democrática uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante é assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha unindo ideias e construindo soluções soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver Câmara de Vereadores de Erechim sempre atuante e presente na sua vida Assuntos polêmicos e importantes convidados e interessantes para um debate franco de ideias sempre para que você telespectador possa chegar às suas conclusões programa Direto ao Ponto semanalmente aqui na TV Câmara a partir das 21 horas Quando uma mulher fica grávida ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê e nada é melhor do que amamentar Amamente seu filho já na primeira hora de vida Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses Só depois comece a dar outros alimentos mas continue amamentando Dê ao seu filho o melhor começo de vida Amamente Se você encontrou ou perdeu documentos procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim É aqui no plenário onde acontecem as grandes discussões de projetos requerimentos moções enfim uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor Esta é a sala da presidência e é aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município Aqui ao lado nós temos a galeria dos ex-presidentes um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim Tão importante quanto ser democrática uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha unindo ideias e construindo soluções soluções que refletem na vida de cada e que tornam a nossa cidade única de viver Câmara de Vereadores de Erechim sempre atuante e presente na sua vida De volta com o programa Direto ao Ponto debatendo hoje a questão da lei antifumo aqui nos estúdios da TV Câmara projeto de lei que deve ser votado na noite de hoje aqui no Poder Legislativo por todos os vereadores e acreditamos que deve ser aprovado pela unanimidade dos EDIAS aqui do Poder Legislativo de Erechim Entramos na parte das conclusões finais Dr. Júlio César Tramontini empresário conclusões meu caro Júlio Após esses dois meses que nós aplicamos a lei pode chegar a conclusão que não está 100% não tem 100% de aprovação mas os próprios fumantes hoje já agradecem já reconhecem o benefício da da aplicação da lei dentro do bar e os não fumantes não nem vamos entrar no mérito porque a 100% está é unânime é unânime é uma não tivemos prejuízo nenhum durante esse esse trabalho esperamos que a lei seja aprovada que eu acho que ela vem não vem benefício de uma pessoa e vem sim benefício de todas as pessoas tanto fumantes como não fumantes e agradecemos essa oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto muito bem doutor César Albuquerque arte especialista em oncologia conclusões então acho que o cigarro como já foi dito assim é um problema de saúde pública e qualquer política pública que vá de encontro assim ao a orientação dos fumantes e dos não fumantes eu acho que é uma política importante a gente sabe que o cigarro está relacionado a todas essas doenças que já foram comentadas e são doenças expressivas na nossa epidemiologia então se nós conseguirmos controlar o fumo a nível municipal e populacional nós com certeza vamos estar impactando assim a diminuir essas doenças relacionadas ao cigarro nas próximas décadas muito bem grador hernani melo que mais falta complementar ainda sobre o projeto que os vereadores devem votar na noite de hoje eu quero aqui agradecer esta oportunidade de poder conversar com o Júlio com o doutor César contigo e explicar a comunidade mas mais do que isso poder conversar com a comunidade de Erechim através desse programa promovendo esse debate em cima de um assunto que ao longo dos anos incomoda muitas pessoas e que às vezes vem à tona e depois cai no esquecimento e nós temos com esse projeto de lei tornando isso tornando isso público e fazendo com que as pessoas debatam essas questões o projeto de lei volta a dizer aqui nessa fase de conclusão desse debate que ele não veio para punir ninguém ele não é um projeto que tem a intenção número um ser punitivo ele não tem a intenção de descriminalizar quem fuma de tratar diferente as pessoas que fumam não é esta questão ele vem na forma de conscientizar as pessoas que fumam e por isso então ele é um projeto bom porque ele conscientiza o cigarro é algo que faz mal e ele está propiciando a conscientização dessa pessoa a não fumar e ele vem também aliado a um número muito maior do que os fumantes que é os não fumantes uma forma de proteger as pessoas que não fumam então eu acho que esse debate que nós estamos fazendo aqui nesse momento que vamos fazer hoje à noite na Câmara de Vereadores convido as pessoas que estão nos assistindo pela internet que queiram participar de uma sessão aqui na Casa do Povo são todos convidados eu acho interessante a gente fazer nós como homens públicos pensar e relacionar as questões da nossa comunidade e fazer aqui no Poder Legislativo quando é o fórum ideal para essas discussões aqui com os seus representantes com os representantes da comunidade fazer essa discussão eu tenho dito que esse projeto ele não nasceu da minha cabeça não sou eu o autor desse projeto eu apenas estou repassando o que eu ouço das pessoas como legítimo representante da comunidade de Erechim estou aqui fazendo uso desse mandato que me deram para representar essas pessoas principalmente os não fumantes que queriam ter sim uma lei que os protegessem então eu estou passando isso fazendo o meu papel o meu trabalho e tenho certeza absoluta que esta lei ela vai ser aprovada hoje à noite ela vai ser sancionada pelo prefeito municipal ela vai ser vai ser posta para a comunidade de uma forma ampla de divulgação de conscientização vai ser feita a fiscalização adequada vai ser conscientizada as pessoas que tem que ser vai ser protegida as pessoas que tem que ser protegidas e ela e ela por tudo que nós ouvimos aqui do doutor César pode ter certeza que é algo que nós humildemente aqui no município de Erechim estamos dando um passo mas que em muitos outros lugares já está bem avançado e eu quero se tu me permite aqui para finalizar passar até um relato do doutor César de repente por tempo não deu de países como a Irlanda que tem uma forma que foi um dos primeiros países da Europa a implementar a proibição do fumo lá para se ter uma ideia em torno de 5 mil euros de punição para cada pessoa que foi pega fumando em qualquer lugar nós aqui nós aqui não temos essa intenção de prejudicar essas pessoas então por isso que essa lei ela vem na forma de conscientizar e de proteger de discutir essas questões não de punir por isso que eu quero sim o apoio da nossa comunidade quero que as pessoas entendam desta maneira quero parabenizar o Júlio que foi um dos primeiros empresários a implementar isso e já tem dado resultado dentro do seu estabelecimento comercial para as pessoas que lá frequentam recebi diversos e-mails diversos através do Twitter de apoio a esta lei então eu tenho certeza absoluta que nós estamos cumprindo com o nosso dever de promover esse debate e fazer com que Erechim tenha assim um regramento dizer o que pode e o que não pode no âmbito do tabaco aqui no município de Erechim muito bem queremos então agradecer ao vereador Hernani Belo obrigado pela presença Júlio César Tramontini empresário advogado obrigado pela presença Júlio Dr. César Albuquerque arte especialista em oncologia muito obrigado pela presença direto ao ponto de hoje fica por aqui a programação ao vivo na internet ela se encerra nesse momento retornamos às 19 horas com a sessão plenária ordinária aqui da Câmara de Vereadores e a programação no canal 16 continua para você que está nos assistindo à noite hoje nós ficamos por aqui grande abraço até o próximo programa Música 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 Obrigado.